Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Aqui comigo o Wesley. Vamos ver. Rapaziada, estamos numa localização aqui que a gente não praticamente demorou muito pra achar. Quase desistimos. Galera, a gente tá aqui na antiga porteira. Eu já vou filmar pra vocês. Galera, a história que aconteceu aqui foi bizarra, galera. Bizarra a história que passaram pra gente. A história aqui foi o seguinte, galera. Antigamente, há 50 anos atrás, 60, essas terras aqui foram todas invadidas, galera. Tipo, sem terra da época, né? Só que, galera, muitas as vezes o dono aparecia. Falou, você invadiu minhas terras, não sei o quê. Aí, galera, basicamente o que aconteceu? Um homem morava aqui, aqui nessas terras e falou pro dono de tudo que não ia sair dali por nada, porque esse dono atual tinha muitas terras que esse pedacinho não ia fazer mal pra ele, não ia fazer falta pra ele, galera. Aí, eles, tipo assim, foram discutindo, discutindo, discutindo um com o outro, o caso de terra, em terra, em terra, em terra. Esse fazendeiro pegou, matou esse rapaz, galera. Matou esse rapaz. Tirou a vida dele, foi preso. Galera, só sei que se tornou uma coisa, tipo assim, tipo casa de polícia mesmo. E o que que acontece, galera? Aí, depois de anos, esse fazendeiro, ele voltou a ficar aqui, saiu da cadeia, voltou a morar aqui. E ele, galera, ficou atormentado, ele ficou louco, porque ele dizia pra todo mundo aqui que ele via esse rapaz, que esse rapaz vinha toda noite, que esse rapaz morreu, mas ficou aqui. E esse lugar se encontra-se abandonado, galera. Ele retirou a sua casa, as suas coisas daqui e foi morar pra outro lugar. E aqui só é usado pra plantio, galera. Ele arrenda as terras pra plantio. Ele mesmo, galera, contou pra todos da região que esse rapaz, que ele tirou a vida por causa da encrenca de terras, atormenta ele até hoje, galera. Ele fala que o rapaz, tipo, fica aqui na frente desse portão aqui toda noite. A gente tá aqui, eu já vou filmar pra vocês. Cara, é grande essa terra olhando aqui, né? Eu já vou filmar pra vocês, galera. A porteira tá aqui, onde tá o celular. Tem grande, tem outro pilar ali, ó. A entrada é aqui, galera. E dizem que esse espírito aparece aqui, onde estão agora. Tipo, aqui onde estamos agora, cara. Tipo, é foda. Galera, a gente veio aqui fazer essa investigação. Antes de começar o vídeo, a gente quer agradecer duas pessoas. Regina Brito, ela mandou umas lembrancinhas pra nós, né? A gente tá usando, galera. Ela mandou umas proteção, ó. Lá da Aparecida do Norte, a gente tá usando. Água Benta, tá ali na moto, caso a gente for usar. Ela mandou também um livrinho de salmos. Muito obrigado, Regina Brito. Que Deus te abençoe, tá? E a gente quer agradecer também uma outra pessoa que se comoveu com a história de tudo que aconteceu com a gente. Do golpe, de tudo. E nos presenteou com uma câmera. Dona Maria, muito obrigado. A gente vai usar a câmera agora. Vamos começar a usar agora, tá bom? Muito obrigado, Dona Maria. A gente conversa muito pelo WhatsApp, eu e ela. Ela me dá conselhos. Ela é uma mãezona pra mim. Muito obrigado, Dona Maria. Tamo junto. Galera, esse que tá passando aqui, ó. É meu WhatsApp. Salva meu número. Manda um oi pra mim lá que eu vou salvar o seu número no meu celular. E sempre que tiver vídeos novos, notificações ou algo do tipo, eu vou tá mandando pra vocês em primeira mão, beleza? Eu tô falando, cara. Eu não queria vir aqui, mano. Por causa de ser assassinato que eu não queria vir aqui, cara. Ó. Tem alguém aí? Galera, tá sinistro. Então, tá aqui meu número. Salva. E tamo junto. Galera, sem mais enrolações. Já enrolando muito, né? Partiu. Partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, vai começar a investigação. É, deixa eu mostrar pra vocês aqui a entrada. Ó, galera. Fica aqui um palanque, o outro palanque aqui. Ó, galera. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque tá muito escuro. Mas olha, galera. Vai lá em cima. É, tá em cima na casa. Cara, tudo aconteceu aqui, ó. Nessa estrada. Vamos. Foi aqui que acharam que tudo aconteceu. De lixo, cara. Cara, lixo da própria fazenda. Quando eles limparam a fazenda, de que tudo aconteceu. Nossa, aqui tá manhado, nem indo. Não, nem vamos entrar. Só filmar aqui ao redor, mas como... Não, cara. Será que ele vai aparecer? O que você me disse? Será que por aqui não entra, não entra, mate? Viu, de... Cara, eu... Eu acho que eu vi alguma coisa, mano. Mas eu não sei se é impressão minha, cara. Olha o tamanho dessas patas aqui. É que é cachorro ou é de tigre? O tamanho mesmo, cara. Não, parece ali cachorro essas patas, mano. É que é de tigre, né? Olha, tem aqui perto. Viu, tudo acontece... É um brejo? É aí embaixo, tá, né? Olha lá. Eu tive um carrinho, obrigado. Cara, esse cara parece aqui, mano. Tá aqui igual, não? Não, mano. Acho que é melhor nós não... Não está, né? Não. Vamos ficar aqui. E vamos pedir manifestação, né, cara? Tem alguma coisa aqui... Que possa se manifestar pra gente? O rapaz que dizem que aparece aqui... Que foi morto por uma discussão... A gente veio... Veio tentar uma comunicação com você. Mano, nós temos que focar na entrada ali. Cara, a gente só achou o portão porque nós queremos olhar esse lixo. Sabia? Olha que sinistro, cara. Tipo, eu acho que quando eles se mudaram e demoliram lá em cima... Eles jogaram tudo o que sobrou da casa aqui, ó... Pode ver que foi jogado com o trator, ó. Vamos, de repente... O que você acha que de repente nós fazemos bem na entrada aqui um sprint box? Que eu preferiria. Cara... Mano, olha o tamanho do brejo ali, cara. Não. Olha o tamanho do buraco aqui, cara. Viu, você viu o tamanho da pirambeira? Será que é um rio ali? Será que é um poço ali, tá? É um poço mesmo. Eu não sei. Olha lá embaixo, ó. Ué, é um rio lá embaixo, ó. Eu acho que aqui é uma rebanceira, cara. Olha lá o tamanho da árvore. Não, eu não vou pisar aqui não, mano. Não. Vamos... É bom a gente sempre olhar ao redor aí, cara. Ver se não acha alguma coisa que... Claro que é. Vamos... Viu? Aqui é a entrada da casa do rapaz. Escutou? Cara, dizem... A moça que me contou da lenda disse que, cara, que é impossível passar aqui horas da madrugada. O rapaz disse que fica aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela me mandou foto, mano. Só que pela foto... De dia. Nunca que nós ia achar esse local. Não. Nós achou justamente porque nós diminuiu a velocidade ali. Pra nós olhar o lixo. Falar, ó, é esse lixo aqui. Porque a gente andou tanto, né? Quem que... Tipo... Cara, quem que ia jogar lixo aqui? Nós andemos 30 quilômetros nessa lixão. Entendeu? É isso que eu tô falando pra você. Que a moça falou que esse rapaz aparece aqui, ó. Na frente. Aqui, ó. Ele não arreda o pé daqui. O que que você acha que nós... Não sei. Vamos acender uma vela? Vamos acender nem. Ou fazer uma comunicação e deixar uma vela depois? Não. Você quer ver? Não. Liga. Deixa eu ligar ela, então. A gente liga ela e... E vamos ver se nós... Se nós ver alguma coisa, né, cara? O fio que ia do dia? É o fio que ligava aqui, ó. É o fio que ligava a luz lá na... Aham, lá na casa. A casa era aqui, ó. Entrava aqui, ó. A casa do antigo fazendeiro. Cara, se ele aparecesse pra nós, ia ser sensacional, né, mano? É, ia ser... Não ia ser. Ah, mas ia, né? Ah, vamos fazer um pouco de Spirit Box, mano. E vamos ver se nós obtemos resposta. O pessoal falou que tava... O pessoal nos comentários reclamou que eu deixo muito alto a caixinha. Eu vou deixar mais baixo. Tem algum espírito presente aqui nesse local? Vou repetir a pergunta. Primeiramente, eu peço licença por estar invadindo. Tá? É... Tem algum espírito presente aqui nesse local? Sim, tô aqui. Sim, tô aqui, cara. Aonde você tá? Aqui aonde? Nas minhas terras. Nas minhas terras. Será que eu tô aqui? É aqui, mano. Cara do céu. E... O que que você tá fazendo aqui? Por que que você não desencarnou? Não foi pra luz? Não foi pra um lugar melhor? O que que você está fazendo aqui? O que que é que é meu? Tá. E... A gente ficou sabendo da sua história que você acabou morto por causa de uma briga por causa dessas terras. Você confirma essa história pra gente? Lutei até o fim. Entendi. E você não vai... E você não vai sair daqui não? Vai ficar aqui? É isso? É isso? Não vou sair daqui. Tem algum problema da gente... Vim aqui hoje? Está gravando esse vídeo? Tem algum problema pra você? É de boa? Como é que é? O que vocês querem? A gente veio... Fazer uma comunicação. A gente ficou sabendo da sua história. A gente se comoveu com a sua história. É... Você... Confirma que você... Fica aqui nesse local e pessoas que passam aqui na madrugada verem você? Você confirma pra mim? Sim, confirmo. Você... Precisa de alguma ajuda? Você pretende sair daqui? Você quer ficar aqui? Como que é? Quer que eu acenda uma vela pra você? Eu quero. Eu quero, Azir. Você quer uma vela? É isso? Sim. Você quer uma vela? É isso? É isso? É isso? É isso? Sim, eu quero. Aonde eu posso acender essa vela? Aonde? Mano, o que você acha que está acendendo aquele palanque ali? Aquele palanque? Bom... Segura aqui, eu vou acender. É... Com todo respeito, tá? Eu vou acender essa vela pra você. Você consegue nos dizer o seu nome? Antônio ou Tonho? É Antônio ou Tonho? Antônio. Antônio. Seu Antônio, o senhor tem quantos anos? Ou tinha quantos anos? Eu tô aqui, ó. Faz fácil. Hum, verdade, mano. Hum, cara. Bem isso mesmo, né? Quantos anos você tem agora ou tinha quando faleceu? 52? 52? 52? 52, né? O vento começou bem agora. Seu Antônio? É... O senhor morava aqui há quanto tempo? Há bastante tempo? Morava. Morava. Eu não perdi quantos anos eu não morava aqui. Há quanto tempo que o senhor morava aqui, o senhor consegue? O senhor lembra? Essa história não faz muito tempo, cara. Faz uns seis anos a moça falou. Só que... O fazendeiro, por ter muito dinheiro, né? Daí sabe como é que é nosso país, né, cara? Saiu, tá solto. Tirou a vida do seu Antônio e tá solto. É nosso país, né, cara? Infelizmente, a gente vive num país que a justiça não é totalmente feita. Seu Antônio? Vamos dar uma licença pra ela pegar? Seu Antônio? Essa velha é pro senhor. Eu desejo que o senhor... Não fique aqui, eu lhe peço. Se o senhor quiser ir embora. Procurar uma luz. O senhor tá enterrado aqui perto? Num cemitério aqui perto? Consegue confirmar? Ó. Foi o teu GoPro que desligou, eu acho. Desligou. Deixa eu ver. Você é sinto, né? Deixa eu desligar. Desligou? Ah, o teu GoPro desligou, mano. Desligou, mano. Cara do céu, o teu GoPro desligou, mano. Do nada, sim. Do nada, mano. Seu Antônio, o senhor tá enterrado aqui próximo? Próximo a gente? Não vai responder. Mais uma vela, cara. Ó. Cara, que massa. Seu Antônio, o senhor gosta de oração? Antes da gente ir embora, eu posso fazer uma oração pra você? Tudo bem? Pro senhor? A gente fazer uma oração? Vou rezar junto. Acho que eu tenho entendido, ele era religioso, né, cara? Fui, o que você acha de nós fazer uma oração pra ele, eu faço, um Pai Nosso? Bom, é, só que tem gente que critica essas coisas, né, cara? É, a gente, tem vezes que a gente ora uma reza, tem gente que não acredita. É, quando tem a sua religião. É, não tem a sua religião, daí a gente é muito criticado, por isso que eu prefiro rezar em... Em off, né, cara? É, mas a gente vai rezar, sim. É, o senhor... É... Consegue nos contar um pouco da sua história? O senhor era daqui da região? Quando o senhor era vivo? De onde que o senhor veio? De onde que o senhor era? Era daqui de perto? Eu sempre morei aqui. Sempre morei aqui. Cara, ele sempre morou aqui. Ah, então, o senhor morava aqui faz muito tempo, então. Nessas terras. É isso? É isso? Sim, isso. Sim, isso. Ó, cara. Cara, como é que pode? A vela ficou certinho dentro de um buraquinho, né, cara? Cara, eu escutei tipo um... Alguém aqui do nosso lado, mano. Do nosso lado. Seu Antônio, a gente vai embora, tá? Tá meio frio, tá caindo um sereno. E a gente não pode ficar doente, tá? A gente só veio... Confirmar a história. E a gente ficou feliz do senhor ter conversado com a gente, tá bom? Tá bom. Meu avô... Galera, a gente tá aqui no local. A gente... A vela tá ali. Não sei se vocês conseguem ver lá a vela lá no portão. Bem no portão, né, cara? O portão era ali. E o portão era aqui, galera. E a gente ficou comovido com a história dele. Seu Antônio. Turma, foi uma história muito pesada que aconteceu aqui há alguns anos. Não faz muito tempo, galera. Faz apenas seis anos que aconteceu essa história. E esse rapaz, o fazendeiro... Ele, a gente não divulga nomes, nem cidade, nem nada, por causa... Pra não sofrer retaliações, né? Ele ficou preso, galera, por apenas três anos. Aí ele saiu, galera. E hoje em dia tá solto. Ninguém sabe o paradeiro. Lida com as coisas dele, de certo, né? E o seu Antônio perdeu a vida. Perdeu as terras dele. E, cara, você vê como, né? Nem tudo é dinheiro, né, cara? Nem tudo é terra. Mas hoje em dia, infelizmente, o nosso país, o nosso mundo... Ele é formado por isso, galera. Quem tem, tem. Quem não tem, sofra. É assim mesmo. Galera, a gente vai fazer uma oração pro... Pro seu Antônio. A gente vai deixar a vela acesa, né? E, galera, constatamos aqui. Tem presença dele aqui ainda. Ele fica aqui porque ele se sente dono, né? É, porque é dono do terra. E o antigo dono foi embora, né? É. Galera, e é basicamente isso. A gente vai pra outra investigação agora. Pra uma outra casa. Vamos ver o que que tem. E, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos fazer oração pra ele. Partiu? Partiu. É nóis. Isso. I've never felt so alive in my life Cause you make me come alive every time I'm free Oh, and I'm loving all that you do Can't you see You see Then I'm crashing right into you I'm free Oh, and I'm loving all that you do Can't you see And I'm crashing right into you Get on me Falling Oh, and I'm feeling all that I have to do So, and I'm feeling all that I can das I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I